13 de dezembro nasceu o nosso reino Nosso reino vaião, lá é o rodo do sertão Filho do sonho de Dom, Sebastião Como o rei do matrimônio, quando o rei da João 4 Com a estrela santa na alma ceda É um quadro no cenário, um das terras deixou O mensageiro dos orixás É desse 13 de dezembro que aqui lembrarei Sei que não me esquecerei É desse 13 de dezembro que eu me lembrarei Sei que não me esquecerei Tem essa noite, o bichete chegando Eu vi só, só te dar uma noite A minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida Alguma coisa, a minha vida, a minha vida Só com a cabeça, a minha vida, a minha vida Só com a cabeça, a minha vida, a minha vida Que vem o reino, pelo dinheiro Foi de 13 de dezembro nasceu o nosso reino O nosso rei, o nosso rei O nosso rei, o nosso rei O nosso rei do matrimônio, do cometa jantar Com a estrela santa na alma ceda É um quadro no cenário O reino, o da terra deixou O mensageiro dos orixás É desse 13 de dezembro que eu me lembrarei Sei que não me esquecerei jamais Boa demais Boa demais, viva 13 de dezembro Viva 13 de dezembro E o Gonzaga falou o que pra tu? O quanto tu é? Boa tarde Obrigado.